Pro gelo. Boa! Eu não vou dizer nada! Eu não vi nada! Senhor Pig. Senhor. O problema é que eu não sabia que o carro era seu. Pro gelo. Não! Você tá com meu amigo por causa da velha de baixo! Ah! Você prometeu! Ninguém no gelo no meu casamento! Eu sei disso, meu bem, mas é necessário. Pro gelo. Subscribe!